E aí gurizada, beleza? Eu vou lhe levar um pouquinho de ração pro varão e vocês vão ver como é que eles se comportam na hora da alimentação. Bom, agora senta. Bom. E aí, vocês viram como eu não precisei falar nada, nenhum comando pra ele Tipo, eu só cheguei no canil ali, ele já foi pra parte onde é que ele dorme, na caminha dele, na parte da casinha ali Ficou sentado e só espera eu liberar o comando Eu posso só, não preciso nem falar, né, eu falei só pra aparecer no vídeo ali Mas eu posso só apontar o dedo ali e ele já conta E daí, claro, né, eu falei pra ele sentar e esperar um pouco pra vocês verem Mas a questão é que não preciso chegar ali no canil e falar casinha, senta, fica, tem como Não, ele já sabe aí certinho, ele foi lá pra caminha dele, sentou e ficou esperando É isso aí, feito e grudado, valeu